É agora a Elinka, da Vila ou da Cruzeiro? Saiu Vila! Era tocada pelo Guiba, acabou perdendo as recuperações de Joca. Deixa a bola aí, então, se eu chamar a Cláudia, o goleiro do Guiba. Está direito, né? Sabia, ele volta do primeiro até a Palinha. Arrimeu o jogo, Palinha. Laceado na grande área ainda, foi o que bateu, pegou! Oh, bicho, que o mundo vai passar! Oh, bicho! É no Cruzeiro, o Eduardo tirou no mar, foi no caminho do Benicato. Na mesa dos nove minutos, o primeiro tempo, Marcelo! Lava o time, outro ataque, o zagueiro gotado, adaptando ao pique, o Ricardinho. É ele do mar. Para trás do Ricardinho, Palinha, arrimeu demais. Falta já cobrada, boa bola do Guiba, para Milton. Batindo em cima da zaga, do jeito que ele sai. Ricardinho com ele, tropeçou, trombou, levou, bateu o Guiba! Oh, não, a bola passada, ela caiu pela linha do caixa. E o mano, a mão é ruim, traçada. Sobrou para o pariu, até onde? Na grande área, todo o jeito que deu. Goleiro do Guiba, leva o caneto do 97, comece o segundo tempo do espetáculo. Nenhuma modificação nas duas equipes. Clancy! RICARDINHO, 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 1 a 0 cruzeiro, é autorizado o partido para a Bona Joca, bateu direto, chega de trás o alemão para organizar, vê Vander chegar sozinho aqui pelo setor da esquerda, ele recebeu, levantou, mil, atrapalhou ali a subida, e a cabeçada do próprio companheiro Joca, ela sai direto para ali, outra vez Guiba, ainda a Silva daqui a pouco ele produzir, jogou a bola, jogando aqui o Adão, vai rolar o maluco, Adão, bateu o rastro, pelo Milton Valpoa! Cleitinho, jogando o Claudio Roboto, acionado o da Silva, acionado o Claudio, o da Silva insistiu a bola, ficou com o Claudio. Cleitinho, jogando o Claudio, rapidinho para o jogador, e hoje no ponto de a bola, ficou com o Jornal, do Jornal, do Campeão Mineiro! Os todos os artistas preparados pelo Cruzeiro, que confiava a nossa vitória, valeu, valeu por tudo, valeu também, um abraço a essa torcida Cruzeiroz, e a torcida Nova Limense, por que não dizer, que saiu de Nova Lima, que enfrentou tudo e a todos, e aqui esteve, dando seu apoio a sua torcida, porque ela acreditava, como nunca, em que o Vila pudesse, depois de 46 anos, voltar a ser campeão mineiro, e a pausa do Jornal do Rio, e outra vez, e aqui em Domino Merão! Aplausos 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 Obrigado.